Fala amigo internauta, obrigado por acompanhar o canal, se não é inscrito, inscreva-se, deixe seu gostei para ajudar esse canal a crescer, pois estamos começando agora e sabemos o quanto sua ajuda é importante. No vídeo de hoje, estava sobrevoando a ponte Pedra do Cavalo, fica próximo a barragem Pedra do Cavalo, fica localizada no recôncavo baiano entre os municípios de Cachoeira e São Félix, na Bahia. Perceba que é uma paisagem muito bonita, eu estou voando com um drone da DJI Spark, é o drone com o qual eu faço meus voos, é um drone excelente, tem uma ótima estabilidade e tem uma câmera sensacional. Além da paisagem exuberante, o que eu quero deixar em destaque é uma fissura que aparece ao longo da ponte, inclusive já foi até reportagem de um telejornal da região. Acompanhe o vídeo e quem ficar até o final, vai ter um bônus especial. Construída pelo governo do estado da Bahia em 1985, a hidroelétrica Pedra do Cavalo tem como objetivo regularizar a vazão do rio Paraguaçu. O rio Paraguaçu é o maior rio baiano, com cerca de 600 km de extensão. A barragem tem como objetivo principal o abastecimento de água da região metropolitana de Salvador. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, seu gostei. É a única forma que o YouTube entende que o conteúdo é um conteúdo bom e recomenda para outras pessoas. Nesse local aí, os motoristas devem passar com bastante atenção, pois tem uma fissura enorme na ponte. Teve até um telejornal da região que fez uma reportagem. Percebe-se que é um buraco enorme. Nesse momento, tem um cara passando de moto pela ponte. Vou aproximar, dar um zoom para ver o que aconteceu. Parece que ele está empurrando a moto. Faltou gasolina. Então aproveite, dê uma bicuda no like. Esse lugarzinho que tem um legal, você clica. Compartilha esse vídeo. Esse like é a única forma do YouTube entender que o vídeo é um vídeo bom. Ele recomenda... Para recomenda, irei deixar uma meta de 500 likes. Se esse vídeo atingir 500 likes, irei fazer um sorteio de um Pix no valor de 300 reais. Só para quem curtir, compartilhar e comentar. Todos que fizeram essas três etapas, estarão concorrendo a um Pix de 300 reais. Essa vai ser a meta do vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo bom. Então ele entrega para outras pessoas. Porque muita gente se inscreve, mas não ativa o sininho. Desde já tem o nome vermelho aí embaixo. Inscreva-se. Você clica no nome inscreva-se. Ao lado vai aparecer o sininho. Você clica na palavra todas. Toda vez que tiver vídeo, o YouTube vai entregar para você. Agora você terá uma imagem de toda a vegetação que fica ao lado, em volta da barragem de pedra do cavalo e da ponte. Ao fundo você vê, são duas cidades. Uma ponte que divide as duas cidades. Do lado esquerdo, Cachoeira. Do lado direito do seu vídeo, São Félix. Ao fundo está a barragem Pedra do Cavalo. Nesse momento você consegue perceber também claramente a fissura que aparece ao longo da ponte. Agora iremos fazer um voo de aproximação. Vamos voar a pé, a barragem. E você terá o bônus, o qual eu falei no vídeo. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal. Deixe seu joinha, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal, compartilhe esse canal. Inscreva-se no canal, compartilhe esse canal. Tchau, tchau.